Olá, eu me chamo Natália, sou aluna do mestrado profissional em Química em Rede Nacional, Prof.Qui, pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e vou apresentar a pesquisa intitulada A Sala de Aula Invertida no Ensino de Química, uma revisão sistemática. Sendo assim, essa pesquisa teve como objetivo analisar os aspectos qualitativos das pesquisas nacionais sobre a metodologia Sala de Aula Invertida no Ensino de Química por meio de uma revisão sistemática. Sendo assim, foram analisadas as pesquisas publicadas entre os últimos cinco anos, ou seja, entre o período de 2016 a 2021. E, para isso, selecionamos alguns critérios de análise. É abordar a sala de aula invertida no contexto do ensino e aprendizado, especificamente para o ensino de Química, ser especificamente artigo, dissertação ou tese. Os textos deveriam estar completos e com livre acesso. A pesquisa deveria ter sido realizada no contexto educacional brasileiro e a pesquisa deveria ter sido aplicada em sala de aula. aula. As bases de dados utilizados para essas buscas foram o portal de periódicos da CAPES, o catálogo de teses e dissertações da CAPES e o Google acadêmico. Então, a partir da busca realizada, foram localizados 17 trabalhos abordando a temática, sendo nove artigos, sete dissertações e uma tese. analisando a figura 1A, que é do tipo de pesquisa, constamos que a maior parte da produção científica sobre a sala de aula invertida são artigos, 53% do total, seguido de dissertações, 41% e tese, 6%. A figura 1B apresenta o gráfico das pesquisas no decorrer dos últimos cinco anos. Então, nós percebemos que há uma ascensão das pesquisas entre os anos de 2016 a 2019, com o maior número de publicações e o baixo número de pesquisas em 2021 provavelmente deve-se ao fato das buscas terem sido realizadas ainda no início ano deste ano. Então, certamente, mais pesquisas ainda serão publicadas em 2021. As regiões brasileiras em que as pesquisas foram realizadas estão apresentadas no gráfico da figura 1C. A região sul apresenta o maior quantitativo de pesquisas, 41%. A região nordeste apresenta 29% das pesquisas, a região sul-deste apresenta 24% das pesquisas e a região norte apresenta 6% das pesquisas. A região centro-oeste não contemplou nenhuma pesquisa sobre a sala de aula invertida no ensino de química que atendesse aos critérios de inclusão, o que mostra que são necessários estudos, né, sobre esse tema nessa região. A figura 1D mostra a proporção das pesquisas por nível de ensino para qual o trabalho estava voltado. observamos que 35% das pesquisas estão voltadas para o público do ensino superior e uma grande proporção, né, 65%, são voltadas para o ensino médio. E nossas conclusões é que a sala de aula invertida é uma interessante alternativa de ensino. No geral, as pesquisas indicam resultados positivos da sala de aula invertida para o ensino de química, como, por exemplo, habilidades desenvolvidas nos alunos, maior dinamicidade no momento da aula, o maior ganho de aprendizagem. Entretanto, parte dos autores compartilham também que encontraram dificuldades ao aderirem à metodologia. Por exemplo, falta de recursos tecnológicos para alguns alunos e também a resistência de alguns alunos. Mais pesquisas precisam ser desenvolvidas para que se possa compreender as reais potencialidades da sala de aula invertida em diferentes contextos educacionais.